Oiê, eu sou a Elisa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui está o tão esperado vídeo falando como euzinha entrei em uma faculdade nos Estados Unidos. Ou melhor, o que eu acho que fortaleceu a minha application, né? Porque eu nunca vou saber exatamente o que me fez entrar. Mas antes de eu começar a falar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo novo toda semana pra vocês. Ok, bora lá. Eu ainda não falei pra vocês em qual universidade eu entrei, não porque eu quero ser misteriosa, mas sim porque eu não acho que faz super sentido compartilhar agora. Mas daqui a pouco eu tô indo pra lá, então vocês vão ficar sabendo já já. Mas também não é como se eu tivesse mantido essa informação super em segredo. Enfim, aqui vão algumas dicas pra quem quer tentar descobrir. Ela fica no Nordeste dos Estados Unidos, a cor da faculdade é roxa e ela tem um dos melhores programas de artes cênicas dos Estados Unidos. Tá bom? Eu acho importante compartilhar com vocês a acceptance rate da minha turma, porque isso vai fazer sentido com o que eu vou falar depois, que foi 12,8%. E pra quem tá vivendo embaixo de uma pedra e ainda não sabe o que eu vou cursar, eu vou cursar artes cênicas, também conhecido como drama, nos Estados Unidos. Os cursos de artes cênicas nas faculdades dos Estados Unidos variam muito de instituição pra instituição. Não só o tipo de educação, mas também o diploma que você vai receber no fim do curso. Meu curso oferece um BFA, que é um bacharelado de finas artes. Na minha área, esse é o maior diploma que você consegue sendo um undergraduate, ou seja, fazendo os quatro primeiros anos de universidade. E depois disso, você pode fazer pós, essas coisas, e aí você pode conseguir tipo um MFA, que é um Masters of Fine Arts, e assim em diante. Nunca falei muito aqui sobre curso na área das artes, principalmente atuação, porque eu sempre tentei fazer o meu conteúdo ser mais universal possível. Mas se é pra falar sobre o que eu vou fazer, eu preciso ser bem específica. Na área das artes, a sua pesquisa tem que ser super específica no currículo que cada escola oferece, pra ter certeza que eles vão ensinar o que você quer aprender. Não diga. Eu tirei da minha lista todas as escolas que eram somente conservatórios, ou seja, escolas que só tinham aulas na área das artes, porque eu queria ter outros tipos de aula, e também conhecer gente de outras áreas. Então a Julliard, por exemplo, nunca esteve na minha lista. E eu também tirei da minha lista todos os cursos que eram majoritariamente teóricos. Então eu sempre soube que minha área acadêmica ia contar tanto quanto minha área artística. Então vamos ao meu primeiro ponto forte, minhas notas. Desde o nono ano, que é o primeiro colegial pros americanos, até eu me formar no ensino médio, eu tirei majoritariamente A's e poucos B's no meu boletim. E a cada ano que ia se passando, eu ia diminuindo a quantidade de B's no meu boletim. Então, tipo, no meu primeiro ano do colegial eu tinha dois B's, no segundo ano eu tinha um B, e no último eu não tinha nenhum. As instituições querem sempre pegar alunos que estão melhorando ao longo do tempo. Ou seja, se você foi muito mal no nono ano, não é o fim do mundo se você é um aluno melhor agora. Ainda nessa parte de notas, eu acho importante falar que eu não mandei o SAT pra universidade que eu vou. Apesar da minha nota ser muito boa, ela não tava acima da média deles, que era bem alta. Eu não queria correr o risco de perder minha vaga, então como eu tinha a opção de não mandar, eu optei por isso. Já o meu IELTS eu fui super bem, eu acho que eu até gabaritei a parte do reading, mas não só valia a pena mandar, como era obrigatório. O segundo item foram as minhas redações. Eu sempre fui muito insegura com a minha escrita, porque nem sempre eu consigo traduzir o que eu tô pensando pra um texto. Por isso que quando eu fui fazer minha personal essay, qualquer outra redação que eu tinha que escrever, eu elenquei tudo o que eu ia falar, eu criei uma narrativa no papel, eu conectei minha narrativa, as minhas extracurriculares, e as minhas conquistas, e só depois eu fui escrever. Do meu primeiro rascunho até a versão final, meu texto passou pela mão de muita gente, pra ter certeza que era uma obra autêntica, e também que ela estava correta gramaticalmente. Então duas pessoas super importantes que leram o meu texto e me deram feedback foram a minha orientadora e minha professora de inglês. Também eu tenho certeza que um outro ponto forte na minha application foram as minhas cartas de recomendação. Apesar de eu não saber exatamente o que os meus professores escreveram nas minhas cartas de recomendações, já que a gente não pode ler, eu sempre fui ótima aluna nas aulas deles. Eu ajudava com o que eles precisavam, eu sempre entregava minhas lições no prazo, e colaborava e contribuía pra discussões em salas de aula. Então só de eu manter essa relação boa com eles em sala de aula, eu acredito que eles tenham falado bem de mim nas suas cartas de recomendação. Então tenham em mente que vocês têm que escolher professores que gostem de vocês pra escreverem suas cartas. Eu também fiz Early Decision. Eu sabia que ia ser super concorrido a entrar na minha primeira opção, então eu decidi aumentar ao máximo as minhas chances. Decidi fazer Early Decision, foi uma coisa meio inesperada, eu decidi umas três semanas antes do deadline, mas foi a melhor opção possível. A última coisa que eu acredito que tenha ajudado muito minha application foi minha audição. Que apesar de eu ter tido alguns erros técnicos no meio do caminho, eu estava segura e preparada. Além de estar ensaiando os meus monólogos há uns bons seis meses, eu também estava preparada pra responder perguntas sobre a faculdade e sobre meus sonhos e objetivos. Não só isso, mas além do monólogo clássico e contemporâneo que eu apresentei, eu também tinha um outro reservado caso eles quisessem ver mais alguma coisa. Não adianta mentir pra pessoa que vai estar te avaliando, sobre algum curso, sobre alguma experiência, sobre algum papel que você apresentou. Não adianta. Muito menos tentar dar um jeitinho pra sair de alguma pergunta que a pessoa fez e você não sabe a resposta. Então faça pesquisa sobre os monólogos que você vai apresentar, sobre a escola pra qual você tá applying, e tenha em mente o que você quer pro seu futuro. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a terem uma ideia melhor de como foi o meu processo pra entrar em uma faculdade nos Estados Unidos. E não se esqueçam de deixar nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto pra eu poder fazer um vídeo respondendo elas. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, porque tem muito vídeo legal vindo por aí, porque vai ter vlog de eu arrumando mala, vai ter vlog de viagem, vai ter vlog quando eu chegar nos Estados Unidos, então fiquem ligados. E me segue nas minhas outras redes sociais, meu Instagram e meu TikTok são ElisaNembergpalha e meu Twitter é ElisaApalha. E eu juro que eu sou muito mais legal por lá. Como sempre, muito obrigada pela atenção, beijos e até já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.